Em Rolim de Moura, na manhã desta quarta-feira, dia 13, um acidente de trânsito foi registrado no centro da cidade, envolvendo um veículo estrada do departamento de estradas e rodagens DR e uma motoneta Honda Bis. De acordo com as informações, o acidente aconteceu no cruzamento da avenida 25 de agosto com a rua Barão de Melgás. Conforme relatos, o motorista do veículo estrada seguia pela rua Barão de Melgás e o motorista que supostamente acabou avançando a via preferencial e se chocando contra a motociclista que seguia pela avenida 25 de agosto, sentido ao bairro Cidade Alta. Com impacto, a motociclista acabou caindo no chão e se ferindo. O corpo de bombeiros esteve no local, porém foi dispensado pelos envolvidos no acidente. A polícia militar e uma equipe do CONTRAN compareceu ao local para realizarem os trabalhos de praxe.